Salve rapaz do meu canal, firmeza total, então mano, vou falar um bagulho pra vocês aqui mano, sobre o que o Brau revelou, revelou uma fita mano, que o rap fez ele tirar, o rap fez ele sair do, da miséria, entendeu mano, vou ler aqui pra vocês aqui, firmeza, vou ler aqui, já deixa o like aí, firmeza, já deixa o like aí, então, foi a entrevista com o Drauzio Varela, né mano, o Brauco falou assim ó, o doutor, é sobrevivência, falava da rua, da vida, são vários infernos, estava duro, sem dinheiro, não tinha nada, o rap não dava muito, éramos famoso e duro, convivendo ali na quebrada, o que me levou para o rap, foi a fome mesmo, eu não tinha nada, nessa época eu tinha praticamente descido da vida, eu acho, o rap entrou na minha vida e renasci como um milagre, o Brauco falou que, que o rap mano, foi a porta voz de, a porta voz de, como é que fala truta, que vocês falam assim, é, para tirar ele do abismo né mano, para tirar o abismo, eu também sou, prova viva disso também, eu também falo isso aí, o rap ele tá me tirando de várias fitas né mano, tá me, me trilhando, eu vou falar para vocês mano, é, eu tenho depressão né mano, tenho depressão, e o que me ajuda muito, a minha terapia que me ajuda muito é o rap né mano, é o rap sem dúvida mano, quando eu sou triste eu coloco o Tupac, eu escuto o Tupac o dia todo, Notorious Big, coloco Racionais, vários cantores né mano, o Eminem também, com o Eminem tem umas músicas também de deprê também né mano, mas o Brau revelou e naquela época também o bagulho era louco né mano, até hoje né, se eu falar para vocês aqui até hoje o bagulho tá louco, tem muitas pessoas na periferia, vários mano aí que não encontra esse caminho que o Brau encontrou, não encontra esse caminho, eles não encontram outra mano, falta de oportunidade né mano, não encontra esse caminho aí, encontra o caminho do que, você que mora na periferia já sabe, não preciso falar aqui, o caminho que ele encontra, o caminho que ele encontra, porque tipo assim mano, você começa a analisar, você começa a analisar, você vive num lugar onde só tem influência, mais influência né mano, mais influência, e isso te motiva, isso te influencia também, porque a vida é feita de influências, de vivência, entendeu truta, de afeto, de amizade, e isso se torna muito perigoso às vezes né mano, isso se torna muito perigoso, os afetos, as amizades, entendeu mano, se torna muito perigoso mano, na mente do ser humano, ainda mais o ser humano necessitado né mano, se torna muito perigoso, e nessa parte que entra o rap né mano, ou entra um meio diferente, o funk, o sertanejo, o forró, e etc né mano, que o povo hoje em dia tá ligado né mano, hoje em dia existe internet né mano, as pessoas se comunicam muito rápido, ah eu tô triste, vou comunicar com o mano ali, se comunica com o mano ali, com outro mano do outro país, Estados Unidos, ah quero conhecer Estados Unidos, você já comunica, já pesquisa na internet né mano, você já vê o mundo e tudo né, já vê o mundo afora todinho né mano, então o bagulho evoluiu demais, tá evoluindo, graças a Deus né mano, graças a Deus né mano, e é isso aí rapaziada, me diz o que você acha aí mano, me diz o que tirou você do abismo, o que tá tirando você do abismo, qual é a sua terapia, me explica aí qual é a sua terapia mano, me explica aí, tem muitas pessoas que não tem a terapia né mano, e nós que é do movimento, nós que é do movimento tá ligado que nós tem a terapia né truta, porque independente de qualquer circunstância, nós tamo vivão, tamo lutando, tamo andando, caminhando, entendeu truta, almejando o progresso de dinheiro no bolso, saúde né mano, porque o rap é isso né mano, o rap é isso, independentemente do que seja, o rap é isso mano, tem muitas pessoas na periferia que tá passando muita fome, você não imagina como é, hoje a mídia tá abrindo a TV e tá mostrando as pessoas que tá passando fome, mas isso já vem há décadas, isso já vem há décadas, você que não tá ligado disso, porque isso já vem há décadas, isso já vem há décadas mano, há décadas, o povo sofre muito mano, muito, o povo da periferia sofre muito, e você que é da periferia tá vendo isso agora, porque você vive dentro, mas você não vê o que acontece, você vive dentro, tem mano que mora na periferia e vira policial, porque ele não gosta das coisas que ele vê, ele pensa outro mundo, ele enxerga outro mundo, o mundo que não existe, e que ele vai ser próprio, ele vai ser o próprio culpado disso, ele vai ser o próprio, a própria vítima disso, mas ele se entrega por um bagulho que as pessoas falam muito, porque a mídia fala, a TV fala, que é bom, que é o certo, que é o errado, a mídia sempre pinta o certo e o errado né mano, e nessa parte tem o mérito do, da terapia, que eu sempre falo aqui, a minha terapia é o rap, Deus em primeiro lugar também, enfim mesmo mano, Deus também, Deus, minha família também né mano, mas Deus em primeiro lugar né mano, é a minha terapia, e você que está triste, passando fome, procura sua terapia, não entra pro crime, nem pra droga, mas procure sua terapia, qual, você cantor de rap, ah você cantor de funk, ah você jogador de futebol, ah você jornalista, ah você engenheiro, ah vou formar em faculdade, honra sua terapia, tem uma terapia, tem uma meta na sua vida, que você vai mudar completamente, assim como o Brau conquistou essas feitas todinhas aí, do rap, e naquela época o capô redondo era monstro né mano, o bagulho era vivência ou morte, viver ou morrer né mano, eu sou de uma década de 97, nasci em 97, mas eu já vi o bagulho pegando fogo né mano, eu já vi, comecei na época o bagulho pegando fogo, não sei se vocês lembram de 2006 né mano, eu vi, convivi, eu vi tudo o bagulho quebrando tudo aqui mano, então o bagulho era louco, hoje em dia está tudo suave, entendeu mano, está tudo suave, tudo tranquilo, graças a Deus né mano, e é isso aí, inscreva no canal, ativa notificações e deixa o like, firmeza apagada, tamo junto, Deus abençoe a todos vocês, e comenta aí o que eu falei também agora, o que eu falei aí, qual é a sua terapia, qual é a sua terapia, me fala aí, tamo junto.